Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo! Gente, estamos com fundo novo! Vai ser sempre assim? Bom, gente, eu optei por ter um fundo de nichos que eu pudesse trocar, sabe, os enfeites. Então, tipo assim, esse fundo aqui foi o Daniel que montou pra mim por enquanto e depois eu vou trocando. Na verdade, gente, é que a gente não terminou ainda de organizar o apartamento. Gente, aqui, justo hoje, que eu resolvi gravar, o vizinho de cima comprou o apartamento e ele tá montando os móveis, veio um caminhão de cação e fez mó barulho, agora tem cachorro latindo. Então, eu vou pedir pra vocês paciência aí, gente, com barulho. Todos os dias que eu passei aqui foi mó silencioso, mas hoje... Hoje tá batendo um recorde de barulho, justo quando a gente quer gravar, né? Parece que é um karma. Então, qualquer barulhinho aí no vídeo, a gente ignore, porque esse é o tempo que eu tenho pra gravar, ok? Bom, pessoal, foi meu aniversário desse mês e vim muitos presentinhos lindos que eu queria estar compartilhando com vocês. Então, vamos lá? Primeiro presentinho que eu queria compartilhar com vocês é esse daqui. Muito obrigada, Eduardo Shida. Ele me enviou de aniversário, disse que eu podia abrir antes dos favoritos, né? Podia abrir de aniversário. E eu não resisti e eu jurava, gente, que era DVD, sabe? Tava enrolado em plástico bolha e eu pensei, ah, são mais DVDs e tal. E daí eu nem tirei o plástico bolha, foi tão engraçado. E que eu li, assim, né? Pelo plástico bolha mesmo, é o Prisma Color. Deu... Tipo, eu tinha pensado assim, ah, deixa eu ver qual é o DVD, tentando ler, deu o Prisma Color. Deu parei um minuto de silêncio, assim, ó. Daí, a Lilian, o que que foi? É que eu não tô acreditando no que eu li só um minuto. Daí eu li de novo. E eu fiquei assim. Minha, dá pra acreditar. Eu fiz o Prisma Color. Gente, pra quem não sabe aqui no canal, eu queria muito, muito, muito esse lápis de cor. Tipo, assim, faz anos e anos e anos que eu queria. Ele é um lápis de cor caro. E eu tava guardando dinheiro pro apartamento, guardando pro casamento, guardando pra tanta coisa. É material dos alunos que eu sempre compro também. Então, tipo assim, eu nunca tinha condição de ter dinheiro pra poder investir nesses materiais. Então, eu queria muito, muito agradecer que, nossa, eu surtei, eu surtei. E eu fiquei pensando, poxa, que pena que eu não gravei, porque realmente eu surtei, sabe? E ele me enviou dois, gente. Então, tem esse Prisma Color aqui, ó. Premier. Aqui vem com 12 cores. E esse dele também é da linha Premier, Prisma Color, de 36 cores. Pelo que tá dizendo aqui, parece que a ponta desse lápis é mais rígida e essa é mais molinha, sabe? É bem molinha que fala, mas é que eu esqueci a palavra. Então, eu gostaria, depois, de testar e mostrar pra vocês. Ele disse que essa daqui é uma linha mais básica, né? Pra mim que eu tava usando aí com meus alunos. E foi muito engraçado que assim que eu abri, eu falei, cara, eu vou testar a cor agora. Eu vou testar agora. Dá uma brecha assim, peguei e... Olha como vem! Vem sem ponta! Nos dois lados, deu um... Ah! E daí eu não tive coragem de apontar. Então, foi assim, eu vou gravar um vídeo mostrando o lápis de cor bonitinho, né? Como ele vem. E depois eu aponto tudo. Eu vou mostrar pra vocês, não se preocupe. Primeiro eu vou mostrar pra vocês antes de começar a utilizá-los, né? Com os meus alunos. Muito, muito, muito obrigada. Agora, esse outro aqui, que é da linha mais profissional ainda do que aquela, já vem com a ponta, tá vendo? Deixa eu segurar bem, né, gente? Ó! Ele já vem com as pontinhas. E, gente, eu testei a mistura de cor deles. É tão ótima. Olha, gente, como mistura bem as cores. Deve ser por isso que a firma gosta, né? Eu não vejo a hora de gravar um vídeo, gente, usando eles, ou mesmo testar eles. É que, né, na corriga da mudança eu ainda não consegui fazer nada. Mas eu não vejo a hora. Então, muito, muito obrigada, doido de cheiro. Eu me... Nossa, eu me... Sem palavras. Muito, muito obrigada. Próximo presente é essa aquarela linda da cor, gente. Que eu ganhei do meu esposo. Fiquei tão, tão, tão feliz. Gente, naquele vídeo que alguém me perguntou que materiais eu gostaria de usar, eu falei, em primeiro lugar, preso uma cola, em segundo lugar, essa aquarela. e eu fiquei tão, tão feliz que, nossa, eu falei, cara, eu consegui ganhar as duas coisas que eu mais queria. Tipo assim, meu Deus, sabe? E daí, ele comprou, gente, lá no site do Thiago, tá? Do canal Crasco Conversa Oficial. Tanto que o Thiago até escreveu, parabéns, manda ver esses desenhos aqui pra mim. E daí, aquarela é assim, gente. Depois eu vou gravar um vídeo detalhadinho pra vocês. Eu sei que vocês gostam. Então, ó, a caixinha. Tô gravando com a luz natural, não sei se tá muito branco. E, ó, que bonitinha, gente. Ela é linda. Linda. E tem aqui com um pincelzinho daqueles... Aquela caneta, sabe? De água. Com um pincel na ponta. É muito, muito fofo e que eu vou gravar vídeo pra vocês. Não se preocupem que eu vou mostrar tudo certinho pra vocês. E quando aquele material o Daniel comprou com o Thiago, o Thiago aproveitou e mandou um presentinho também. Então, ele mandou aqui, ó, esse sketchbook dele, ó, que ele lançou. Que legal, gente. Vem com muitos desenhos legais do Thiago aqui dentro, ó. Epa! Vamos pegar uma página. Ó, tem vários desenhos dele. Ó. Muito, muito, muito legal. Sério mesmo. A página que eu mais gostei aqui, gente, é que eu gosto de mangá, né? Tem muito desenho da hora. Mas como eu gosto muito de mangá, a página que eu mais gostei foi esta daqui. Olha, que linda. Não sei se vocês não conseguem enxergar direito. Mas, ó. Ai, muito, muito lindo. Parabéns, viu, Thiago? Muito da hora. Adorei, adorei. E aqui ele escreveu para a minha amiga Mônica Yugi. Feliz aniversário, Thiago Spike. Parabéns. Daí, vamos levantar. Ele fez esse desenhinho aqui pra mim. Minidinha. Ai, gente, é tão bonitinho. Muito, muito obrigada. Eu adorei. Meus alunos até ficaram vendo lá depois os desenhos. Obrigada mesmo, meu Thiago. Outro presente foi do Vinícius. Gente, olha que lindo. Ele me deu esse quadrinho. Deixa eu aproximar pra vocês verem. Que é a Ariel. É que tá dando um reflexo. Ariel e o Eric. De noivo. Vamos fazer aquela pozinha de coração com a mão, sabe? Que nem tem o Frozen da Ana. O moço que eu esqueci o nome. Mas que era do mal. Ai, então, gente, que lindo. E eu já coloquei lá na sala. Eu adorei. E eu vi. E junto, gente, ele me deu esse sketch. O quê? Ó. Dá até pra fazer um Death Note escrito aqui. que é da marca Canção. Olha. Que legal, gente. Ai, que delícia. Olha, branquinho. Pra gente começar a desenhar. Muito, muito obrigada, Vi. E ele também me deu, gente, essa folha de aquarela da Canção. Eu queria muito, muito, muito. Falei pro Daniel. Nossa, Daniel, eu preciso ir comprar essa semana. E graças a Deus o início me deu. Muito obrigada. E pra quem tem dúvida, folha de aquarela, gente, é 300, tá? De gramatura. Aqui tá a aquarela. 300 de gramatura. Pra você poder usar bastante água e não rasgar e não entortar folha, sabe? E não enrugar também. Mas depois eu gravo também tudo certinho pra vocês. Porque esse ano eu tinha pensado comigo. Vou trabalhar mais com aquarela esse ano. E daí, no fim, eu vim a Prismacolor. Então, sim, vou trabalhar com lápis de cor também. Mas eu vou trabalhar com aquarela também esse ano, tá? Porque eu quero muito usar os dois. Muito obrigada, Vi, pelo presente. Gente, eu adorei. Outro presente, gente, eu venho do Rodrigo e da Vanessa, que são meus parentes, são meus primos e amigos também. E eles foram pra praia, gente, e me deram essa luminária linda. E eu te escuto Mônica e Daniel. E dentro, gente, vem uma lâmpada vermelha. Daí, a hora que você acende fica tão bonitinho, gente. Eu vou pôr lá na sala. E quando eu for gravar tudo, eu acho que eu vou acender pra vocês verem, tá bom? Ai, mas eu tô lindinho, gente, olha que linda. Muito, muito obrigada, rouba. Eu adorei, 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 adorei. Próximo presente, eu ganhei do meu amigo Tiago, que é este Mário lindo, lindo, lindo. Gente, tá super barulho de furadeira. Às vezes tem barulho de martelo. Espero que você não repare, o vizinho está fazendo reforma na parte de cima, tá bom? Mas eu só tinha esse horário pra gravar. Então, muito, muito obrigada, Tiago, pelo Mário. Eu amei. E eu vou colocar ele aqui já pra enfrentar o nosso cenário de gravação. Outro presente que eu ganhei, gente, foi essa toalhinha super, super linda. Olha. Tá por no banheiro, ganhei da Ana, lá do curso de mangá. Muito, 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 muito obrigada. Nossa, parece que, gente, eu ganhei tudo que eu tava precisando esse ano, sério. Tudo que eu queria. Tava precisando de folha de aquarela, eu ganhei. Tava querendo aquela aquarela, eu ganhei. Precisa uma color, eu ganhei. Daí, tipo, gente, eu ganhei camiseta também, essa daqui, ó, da Lilian, que eu tava querendo muito, muito roupa pra gravar vídeo aqui pro canal. Ela é clara, é furadeira do vizinho novamente. Mas olha, gente, que linda! Muito obrigada, Lilian. Nossa, aquele brilhinho no meio, olha. Muito, muito, muito linda. Próximo vídeo, acho que eu já vou até gravar com ela já. Outra coisa que eu ganhei foi esse chaveirinho lindo, gente, lá da Ligia, do vídeo anterior que eu gravei com ela, sabe? Olha que bonitinho, gente, tá muita luz. Pra vocês não enxerguem os detalhinhos. Olha que bonitinha. Muito linda, já tá usando lá na minha bolsa. Eu adorei. Muito obrigada, Lilian. Lembrando, pessoal, que o Mangata Ligia ainda está no Catarse, então se você quiser ajudar, vocês têm até dia 8 pra ajudar, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Entra lá, gente, vamos apoiar, tá? Pra o lançamento que eu quero muito, muito ler. Outro presente que eu ganhei, gente, foi esse bolo. é que já foi embora, a gente comeu no meu aniversário, mas foi a minha miguja Jéssica que fez junto com o Lucas. Muito, muito, muito obrigada. Aí no formato de tartaruga, gente, que linda. Muito bonitinho o bolinho, gente. Eu já comecei com aquele ritual, né? comendo as partinhas em volta antes do bolo. Eu adorei, Migo, já estava uma delícia. Bom, pessoal, agora encerrou os presentes de aniversário e agora vou mostrar o que eu comprei, que foi pouca coisa esse mês, né? Mas eu troquei de celular com o Daniel e daí eu comprei capinhas de celular porque eu mudei de celular e eu criei uma capinha nova pra ele. E daí na loja eu achei esta daqui. Olha, gente, que linda! É sério, ela é muito linda, olha. Daí eu gosto de ficar girando. Toda vez eu fico girando pra ver os corações nos caírem, os brilhinhos caírem, ó. Ai, gente, é muito, muito, muito linda. Que reflexo não ajuda muito. Eu amei, amei, amei demais, demais, demais. E eu comprei essa aqui também, gente, porque, olha, tem orelhinhas que lindas do Mickey. E aqui tem a Torre de Paris. Olha, que lindo! Vamos virar de ponta cabeça também, olha. Ai, gente, o reflexo não ajuda. Ó, assim na lateral dá pra ver melhor. Deixa eu virar de novo. Olha. Ai, gente, é muito, muito lindo. Vou tentar deixar na lateral o outro também. Vamos ver. Aqui, ó. Olha que lindo que ele é. Muito lindo, né? Esse daqui eu amei o desenho da fadinha. Opa! Ai, gente, é muito amor, muito, muito lindo. Foi as capinhas mais lindas que eu já tive na minha vida, sério. Apaixonada. Outra coisa que eu comprei esse mês foi esse pózinho meio rosa aqui. É bem baratinho, tá com preço ainda. Eu paguei R$3,50 nele, é bem rosadinho. Falam que se você passar nas olheiras, elas somem. eu vi um vídeo em algum canal aí do YouTube e eu achei incrível. Vocês acharam que sumiu? Apesar que eu tô gravando na luz do dia e junto com as furadeiras do vizinho. E pra encerrar, meu último favorito desse mês que eu comprei está aqui na prateleira. É que se eu arrancasse ele ia despocar o mangá. Mas eu vou tirar ele aqui. Olha, gente, saiu, gente, o último volume Mido Iacumo. Ai, que lindo! Ele é muito lindo. E olha a mensagem linda que vem nele. Não estamos sozinhos, temos uma família. Ai, que lindo! É muito, muito lindo. O traço é maravilhoso. É sério, é maravilhoso. Deixa eu até mostrar os desenhos de dentro aqui pra vocês. Tipo, ó. É que não dá pra entortar muito, gente, é mangá. Mas olha que lindo! É muito lindo. Tem essas páginas coloridas na capa. Ó. Opa! Tá difícil o reflexo. Ó. Muito legal. E dentro, gente, é muito lindo também, olha. É muito, muito, muito legal. Bom, pessoal, então é isso. Esses são os meus favoritos do mês. E eu tô aqui no apartamento que tá sendo o meu favorito do mês todo. E queria avisar vocês, gente. Eu sei que tá muita gente me cobrando. Mônica, e a videoaula? E a videoaula? Quando vai ter videoaula? Gente, só vai dar pra ter videoaula a hora que eu terminar de organizar aqui. Todos os materiais de desenho, os materiais com apostilas que eu uso aí pro canal, sabe? Eles estão uma bagunça. Por quê? Porque eu gosto de treinar várias formas de ensinar uma coisa. porque você ensinar pessoalmente pra uma pessoa é você ver a dificuldade dela e você já explica a outra coisa. Agora eu tenho que imaginar qual a dificuldade vocês vão ter. Como que eu posso ensinar de outras formas? Que forma fica mais fácil pra vocês? Então, eu treino muito, sabe? Eu treino muito antes de gravar. E pra treinar, eu uso várias referências pra mim ver, assim, qual forma fica melhor. Só que todas as ideias minhas estão guardadas em alguma caixa que eu ainda não vi. A minha mesa de desenho também tá uma bagunça. Então, quando eu conseguir me organizar melhor, daí sim, tem videoaula aqui no canal. Mas então, eu vou tentar adiantar a avaliação de desenhos pra vocês não ficarem tão desesperados. Tá bom? Então, no próximo vídeo, eu acho que eu vou falar o dia do envio da avaliação dos desenhos aqui no canal. Então, é isso, pessoal. É isso que tá acontecendo. E, gente, eu queria falar sobre os barulhos do vídeo. Eu fiquei pensando, poxa, né? Ai, eles não param, eles não param de fazer barulho e eu precisava gravar. Mas daí me veio na minha cabeça, poxa, vou gravar. O que que tem? Né? Barulhos sempre vai ter. Não adianta. A gente não se deve se estressar com isso. Então, eu falei, ah, vou gravar porque eu tenho bastante coisa pra fazer. Pelo menos assim, eles têm vídeo. Mesmo com barulho, né? Melhor ter vídeo com barulho do que sem vídeo no canal, eu acho, né? Pelo menos eu acho. Bom, espero que tenham gostado. Se gostaram, gente, cliquem em gostei porque ajuda muito, muito o canal. Comenta aqui embaixo porque eu adoro ver os comentários de vocês. Muito obrigada por cada um que me parabenizou. Eu adorei os comentários de vocês lá no Facebook. Eu só não consegui responder por falta de tempo. Mas muito obrigada por todo mundo que mandou parabéns. Todas aquelas mensagens de carinho que eu fiquei muito, muito feliz. Obrigada por tudo, pessoal. E é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.